Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Zero O sabor de sempre, zero açúcar A General Motors resolveu atiçar a curiosidade do brasileiro Organizou em sua pista de testes em Indaiatuba, no interior de São Paulo Um test-drive com três modelos que povoou os sonhos de milhões de consumidores em todo o mundo O Chevrolet Corvette, o Hammer H3 e o Pontique Solstice E, de quebra, mostrou um coadjuvante de luxo O Chevrolet Cobalt SS Supercharger Corvette é um ícone da indústria automobilística americana E esse aqui é o Z6, o mais potente já feito até hoje São 512 cavalos de potência no motor O Super Esportivo dividiu as atenções com o novo Gipão Hammer H3 Mais moderno e que herda a imponência da linha originalmente criada Para trafegar nas zonas de guerra Para completar, o Solstice Um roadster cobiçadíssimo nos Estados Unidos Onde tem até fila de espera para comprá-lo Fechando o quarteto fantástico O Cobalt SS, que é um cupê médio com alma esportiva De todos, claro, o Corvette Z6 é indiscutivelmente o modelo mais sedutor Sob o capô está sua principal arma de sedução Um motorzão de oito cilindros em V e 7.0 litros Que rende anabolizados 512 cavalos de potência Esse motor é fabricado artesanalmente E tem válvulas de admissão, tuchos e molas feitos em titânio E cilindro em alumínio Que colaboram para a leveza e eficiência do conjunto Visualmente, o Corvette Z6 é uma atração em qualquer lugar por onde passe Agressivo, mas charmoso Ostenta um capô longilíneo e baixo Além de um para-choque que agrega a única e nada discreta Tomada de ar frontal Na traseira estão lá as tradicionalíssimas lanternas redondas Dispostas em pares e com lentes de um tom vermelho sangue Mais abaixo, as quatro visíveis ponteiras do escapamento Que afirma a vocação esportiva do modelo Durante a apresentação na pista de testes da GM A montadora afirmou que não vai importar os Z6 para o Brasil Na realidade, a nossa intenção aqui é mostrar o grau de desenvolvimento De tecnologia e de qualidade dos carros da General Motors Corporation A gente vive hoje uma General Motors cada vez mais global E é uma grande felicidade ter esses carros no Brasil São carros de demonstração, de exibição Que a gente quer mostrar para vocês Evidenciar para o público também Para o pessoal que está nos assistindo agora Que essa tecnologia é disponível Na América, na Europa e também disponível no Brasil Nos Estados Unidos, o Z6 custa 65.690 dólares Por aqui, o preço do modelo chegaria perto dos 300 mil reais Outro fator que dificultaria sua importação Ao volante, o Corvette mostra porque é um símbolo entre os automóveis Mesmo na pista travada e cheia de curvas Pudemos sentir a força dos 512 cavalos E o ótimo trabalho da eletrônica Que auxilia o piloto nas situações mais severas Como nessas curvas mais fechadas A suspensão, mais adequada ao bom piso do Tio Sam Deixa o carro colado no chão Os pneus traseiros medem 60 centímetros de largura E ajudam nessa tarefa É mesmo uma pena que esses modelos não estejam nos planos da montadora Mas, se é isso mesmo Por que ela está mostrando esses carros por aqui? Quem sabe é só uma estratégia de marketing Tomara, né? E para apimentar ainda mais essa máquina super esportiva A GM lançou no salão de Detroit deste ano O Corvette ZR1 Ainda mais temperado Com muitos cavalos debaixo do capu O modelo antes de enfrentar as ruas Foi testado pelo piloto campeão da NASCAR americana Jeff Gordon E mostrou nas pistas ser mesmo uma fera Além do forte motor V8 de 625 cavalos de potência O Corvette ZR1 Conta com muitos recursos eletrônicos Que o deixam colado no chão Nas ruas o modelo ficou ainda mais sedutor Suas linhas fortes não escondem sua esportividade Na dianteira, uma grande entrada de ar Ajuda a refrigerar o motorzão No capu, a tradicional marca do Corvette Essa mesma marca está também no motor Que tem detalhes pintados na mesma cor da carroceria Por dentro a identidade também está presente Nos bancos, no painel e na soleira das portas É por esses detalhes e sua forte tradição Que o Corvette é mesmo um mito Não só nos Estados Unidos Mas em todo o mundo O Corvette é mesmo um mito O Corvette realizou uma pesquisa Que apontou os carros preferidos das mulheres O EcoSport é o mais queridinho delas Seguido do Honda Fit Volkswagen Fox Chevrolet Meriva Inissante Ida E já está à venda em Mato Grosso do Sul A nova Cherokee Sport Um jipão cheio de tecnologia e espaço Por preços a partir de R$ 125 mil O que a torna ainda mais interessante Frente às concorrentes Outro importado que está com preço atraente É o New Beetle Com visual nostálgico e muita tecnologia Ele pode ser comprado a partir de R$ 58 mil O que o deixa mais em conta do que muito nacional Que não oferece tudo Que o carismático carro tem Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui